Se a gente falar big brother com big na frente do brother, será que se fosse brothers seria bigs? Existe bigá, bigô na frente de feminino ou masculino? Hoje a gente vai desmistificar os adjetivos sem plurais, sem feminino e sem masculino e aprender uma lista de adjetivos novos, qualidade para esses nomes. Então o boy pode ser big, little, pode ser boy, brother, sisters, mothers ou fathers. A gente vai continuar com big mother, big mothers, big brother, big brothers. Igual são as cores também, blue car, blue cars e black car, black cars. Se for my car é my cars, your car também é your cars, não existe yours cars. Esse yours, hers, his não é plural, é uma outra matéria que a gente pode aprender em outra aula, mas referente a plural não se muda esse porte adjetivo. Então o good que você já conhece, o bad, o big, o little, que pode ser little no inglês britânico e little no inglês americano, assim como cold, frio, hot, calor e tantos outros adjetivos, você vai sempre colocar na frente, there is a hot weather, ok? São Paulo is a hot city, so we say hot city, hot São Paulo, ok? Or cold São Paulo. Vamos usar sempre esses adjetivos sem pensar se for table, é mesal, é feminino ou masculino, que isso não existe nos Estados Unidos, no inglês. A gente vai colocar it para tudo, que são coisas, ok? Então vem comigo que hoje a lista é de adjetivos. Vamos estudar com a teacher? Repete comigo aqui, ó. O nome daquele anãozinho dos Seven Dwarfs, dos anões, é o grumpy, é o ranzinza. Jealous, kind, ok? Então você pode colocar mulher, garota e aí põe na frente, amazing situation, amazing woman, amazing girl, ok? Next, vamos ver mais adjetivos aqui. Repete com a teacher. Moody, nice, redhead, short, slim, stingy. Stingy é mão de vaca, pão duro. Straight hair, o hair pode ser curly or straight. Tall, contrário de short. Wavy hair, é o cabelo ondulado, wavy hair. Tá vendo o que é? Wavy hair não é hair wave, não é hair red, ok? E por último, wonderful, que é mais que good, excellent, maravilhous. So we're going to use these adjectives to put in front of the object. Se tá a girl aqui, então é wonderful woman e não woman wonderful, ok? Sempre na frente dos objetos ou pessoas que você vai qualificar, nunca no plural, nunca no feminino e never no masculino. É short pra homem e mulher, é tall pra homem e mulher, é big, é little pra tanto feminino quanto masculino. Essa foi a dica de hoje, stay tuned, fique em contato com a teacher. Have a nice day, bye bye.